Lá vem o homem. Oi, tudo bem? Tudo certo. Cara, me conta uma coisa. Você viaja muito de avião? Sim, eu viajo muito. Principalmente pra treinar e competir. Ah, imagino. E cara, onde vão ser suas próximas competições? Eu vou competir em Brasília e logo depois no Rio de Janeiro. Tem algum procedimento especial pra levar uma bike no voo? Sim, eu sempre coloco ela num case rígido e algumas companhias costumam cobrar como um volume extra. Ah, pode crer. E você acumula muitas milhas? Sim, eu acumulo muitas milhas viajando. E você viaja frequentemente com essas milhas? Sim, eu sempre viajo usando minhas milhas. E você usa essas milhas pra alguma coisa, tipo, sei lá, além de viajar? Sim, eu também uso muito elas pra reservar hotéis nas conexões, que costumam demorar bastante. É, ajuda, né? E cara, desde quando você pratica triatlon? Eu pratico triatlon desde 2013, quando eu tinha 14 anos. E nesse tempo todo aí, cara, qual foi sua conquista mais importante de todas? E a conquista mais importante foi o Campeonato Brasileiro do ano passado, que eu acabei classificando pro Mundial desse ano. Pô, demais. E tem uma prova, assim, que você lembra que foi, tipo, a mais difícil? Teve. Foi o GPEX Treme do ano passado, que eu tive alguns problemas alimentares durante a prova e acabou sendo bem difícil. Cara, em quantos países você já competiu? Eu já competi em seis países diferentes. E o que que não pode ficar fora dessa mala que você tá arrumando aí? Eu sempre gosto de levar um livro pra ler durante as viagens, que costumam ser bem longas. Boa. E qual que é a sua meta pra 2019? Minha meta pra 2019 é melhorar a minha marca do Mundial desse ano, que foi a oitava colocação. Legal. E como que é a sua rotina de treinos? Então, eu costumo treinar de três a quatro vezes por dia. Algumas sessões mais intensas e outras mais demoradas, que são as que eu mais gosto. Aquele clichê inevitável. Se não fosse um atleta, o que você seria? Eu seria engenheiro. Aliás, é o que eu estudo na faculdade. Pô, cara, fica imaginando a bike que você vai projetar no futuro. Mas vem cá, você usa essas suas milhas de competição pra acumular algo mais? Sim, é o meu principal jeito de acumular milhas. Bom, cara, então treino de arrumar sua mala aí. Boa viagem. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.